Mas, Lucas, é, Paulo, se você quiser fazer o alopamento, tá? Vamos lá. Na verdade, é assim, vamos analisar. Em momentos... é porque são várias monetizações. Vamos falar da monetização nativa. Monetização nativa é de onde vem o pagamento, certo? A diferença de uma monetização para a outra é quem paga. Monetização nativa, o Facebook paga. Monetização seletiva, empresas pagam. Monetização internacionalizada, você faz o seu produto ou o seu serviço para oferecer para o mercado. E monetização agregada, você tira a monetização nativa de um setor, que é plataforma, né, de uma plataforma internacional ou nacional, e você põe no Facebook para você ganhar dinheiro, tá? Vamos lá. Monetização... Monetização nativa. Vou fazer uma conta aqui. Você tem mil visualização. Em mil visualização, em média, 30% é uma renda direto com os anúncios. Então, vamos subir essa mil visualização. Vou tentar fazer baixo, porque eu sempre faço de um milhão, né? De um milhão, um milhão de visualização, um M, um milhão de visualização, certo? Que você tem, você tem, em média, mil dólar, certo? Mil dólar, cinco mil reais. Então, eu nunca fiz de mil, né? Então, vamos tentar fazer de um milhão. De um milhão, eu, inclusive, vou fazer de mil agora. Vou só parar esse áudio para fazer. Então, um milhão de visualização, 30% você tem de monetização. Monetização, não. Um milhão de visualização, você tem em torno de mil dólar. Só que esse mil dólar é o RPM a um dólar. RPM é o MDC, é o mínimo divisor comum de todos os CPM. CPM é o que cada anunciante paga por cada mil visualização que a sua página fornece. Desculpa. Às vezes, o nosso, o RPM, aqui no Brasil, a base do RPM no Brasil, é de um dólar acima a dois dólares e meio, certo? Então, um milhão de visualização, com o RPM a um dólar, vai dar em torno de mil dólares, certo? Só você fazer a multiplicação. Se você tem um milhão de visualização, com o seu RPM de dois dólares e vinte, ou dois dólares, você teria dois mil dólares a cada um milhão de visualização. Ou dois mil e duzentos dólares. Porque o RPM sendo dois dólares. Resumindo. É de mil dólares a dois mil dólares, a média. A média. Chega a bater três? Chega. Bater três dólares o RPM, entendeu? Porém, o nosso curso oferece a capacitação e formação das pessoas terem especialidade para abrir páginas em outros países. Com a abertura de páginas em outros países, o RPM, ele sobe, no mínimo, o RPM é sete dólares, se for nos Estados Unidos, entendeu? Então, você tem o RPM de sete dólares, a cada um milhão de visualização, você coloca sete mil dólares. O máximo, o máximo, o máximo que já bateram de RPM é 30 dólares. Ou seja, a cada um milhão de visualização, em torno de 30 mil dólares, entendeu? Então, assim, escandaliza quando a pessoa ouve um negócio desse, entendeu? Fala, mas isso é possível para quem não sabe ler? Sim. Isso é possível para quem não estuda, não estudou em faculdade, ou curso técnico, ou não terminou o segundo colegial, ou não terminou a oitava série? Sim. Tá, mas eu não tenho nem a quinta série, mas eu sou desenrolado, sou despojado, e eu tenho capacidade de trabalhar. Eu gosto de trabalhar, eu vou me dedicar. Eu tenho condição? Tem, cara. É um mercado totalmente democrático. E detalhe, mais do que isso, as maiores pessoas que ganham mais dinheiro hoje no mundo, no mundo, os caras que ganham mais dinheiro no mundo, eles começaram do zero, igual a você. Detalhe, eles não começaram igual a você, porque você vai começar, ou você está começando, com um monte de informações. Eles não. Eles ouviram falar e foram testando, foram ralando, foram quebrando a cabeça até chegar onde chegaram, entendeu? Igual eu, eu mesmo. Eu cheguei, ralar, errei, perdi, vesti errado, entendeu? Diferente de você, que está tendo, no caso, essa orientação, ou qualquer uma das pessoas que estão lá dentro do grupo, ver se você entendeu. Qualquer dúvida, é só falar conosco.